Música Estamos de volta com mais um episódio de Suicodem 2 É... bem Já tem mais um vilarejo que foi destruído por causa do Pau no cu... ah é pra baixo Pau no cu do Lucas Blight O demônio, o capeta, catiço Filho de um... Beuzebu invocado E... mano É... nós conseguimos o carinha que vai consertar as lanças pra gente Ah, vocês montaram? É... Tio Joey, tio Naruto Pelica É... Um homem que parece um urso Estava preocupado com vocês Mas Pelica sabia que vocês iriam voltar Apresse-se, vamos lá, vamos lá Pelica juntou-se ao bando Ah, é lá em... é... looks like a bear deve ser o... não, com certeza é o... eu não sei... pera... é... vamos lá... eu não sei se vai acontecer alguma coisa punk rock agora... que talvez comece a guerra... então você conseguiu voltar Naruto e Joey? Eu vi que o vilarejo foi atacado e fiquei preocupado... é... eu vi que o vilarejo de Ryubi foi atacado e fiquei preocupado... é... então... esse é o homem chamado Tsai? Eu sou o Tsai... eu sou o Tsai... prazer em conhecê-lo... é... nós temos pouco tempo... é... eu vou estar forjando... eu vou estar trabalhando nas... é... é... lanças de fogo... é... obrigado... então... espero que isso funcione... Naruto, Joey, bom trabalho... vocês dois fizeram demais... é... se preocupem... é... se preparem para escapar para a cidade de Mills... essa batalha não... fará bem pra você... não tem nada a ver com vocês... obrigado mesmo... por... é... trazer Tsai... é... é... faz sentido... é... eu entendo... é... não é seguro por aqui... tenha cuidado... nós... você realmente ajudou a gente... é... mano... fazer o que tipo... eu não sou nada agora... eu não tenho nenhum exército... tem tipo... sete... oito... nove... dez cabeças comigo... sei lá... daquela salvada básica... bom dia... é... tipo... o maluco vai atacar... ai... mano... eu vou dormir... dormir... não... eu não dormi pouco... pera... eu vou... só olhar mais uma coisa... é... será que... não... não dá pra fazer nada não... tá todo mundo... tudo tá level 3 já... vamos lá... agora... eu preciso meter o pé... daqui... o mais rápido possível... e vou para... é... music... Naruto... nós realmente podemos deixar isso aqui assim... eu... você viu... aquilo também... o vilarejo queimando... e... isso foi o Lucas Blight... ele quem matou os nossos amigos na... brigada unicórnio... eu... eu quero lutar... é... mesmo que eu possa ajudar bem pouco... Naruto... eu... eu... foda-se se você quer lutar... o problema é seu... na verdade eu não sei... será que tipo... ah... eu vou... sinceramente eu vou tentar fugir... porque eu... eu não quero... pô... eu tô com a pelica aqui... né mano... tipo... eu tô com a criança... pelo menos... sei lá... nem que seja... pra colocar ela nas costas do... do Shiro... e levar ela pra music... tá ligado... no Shiro não... porque Shiro é importante... mas... sei lá... do... 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 Kinnison botar aí nas costas e... pá... e tipo... deixa lá e ela... ah... ela apareceu aqui... Ah... isso é minha culpa... eu não tinha poder o suficiente... eu não pude proteger esse vilarejo... então... minha jornada inteira foi... uma perda de tempo... Vamos lutar juntos... Ah... se... ah... tem uma chance pra mim usar... minha espada... se... é... esse o caso... eu vou me juntar a você... tchuru... Hanna se juntou ao grupo... Hanna Montana... É... eu chamei ela... mas... deixei ela... ah... ela vai pro forte... eu... Naruto... vamos voltar... eu... eu não posso fugir... vamos voltar e lutar contra a Luka... é... mesmo que a gente não possa fazer muito... nós temos que tentar... por... todas as pessoas que matou... Naruto... você sente o mesmo, né? Nós devemos fugir... O que ele fez pra... o vilarejo Toto e... o vilarejo Hyoubi... é... eu não posso permitir isso acontecer de novo... estou errado, Naruto... Eu vou insistir... isso não é bom... isso não é bom, Naruto... você está com medo do Luka, certo? Eu estou... com medo do Luka também... mas... mesmo se eu fechar meus olhos... fechar meus ouvidos e correr... ele não vai desaparecer... Naruto... vamos voltar... Nós podemos ser fracos... mas mesmo assim... eu vou insistir até ele falar... por favor Naruto... por favor... volte comigo... você é meu amigo... de qualquer maneira... é... é... é o que eu sempre pensei... então... você... eu não quero ver você fugir... por favor... vamos voltar... Vamos voltar... Ah... e vai começar a repetir agora... Obrigado Naruto... eu vou proteger você... vamos voltar lado a lado... Eu sabia que em algum... momento... opa... o que é isso aqui? Ah... na verdade... é a coisa futura... É a coisa futura... É a coisa futura... Não muito futura... mas tipo... É que eu achei que... Mano... se... se pudesse liberar aquilo agora... seria... muito 10... Aí ó... olha... olha... olha se escolher a merda que o maluco faz... Tipo... tá... você viu o maluco fazer um porreiro de merda e tudo mais... mas porra mano... Porra... Não sei se você come cocô... Não sei se você come cocô... Haze... Haze faz o que? Eu vou dar uma olhada... o que Haze faz... Na verdade... item... Ah... eu posso equipar isso em alguém... Que aí vai... é... permitir que as pessoas possam... que o personagem possa... Desviar de golpes físicos... Mas tipo... pra equipar isso... você precisa tá... Não... não... ferreiro não... é... Sabe aquela... aquela loja que eu fui lá em Muse... Que tem aquela... bolinha de cristal... Então... Haze é uma habilidade... Só que é um tipo de habilidade... que ela não é... é... ela é passiva... Não é ativa... Então... próxima vez que eu for lá... provavelmente eu vou comprar uma habilidade... Pá... ativa... ativa... Porque... tem várias habilidades ativas muito boas... É... então não tem como fugir... Seja cuidadoso... só porque vocês são crianças... não significa que a... É... o exército de Highland vai deixar você ir... Obrigado por me ajudar... agora... cuidem-se... O que... é... o que foi... O que foi... Naruto... Joy... Vocês não estavam indo escapar pra Muse... É... eu quero lutar do seu lado... Você é o que? Eu... aprecio o seu pensamento... mas... Eu não quero ninguém... alertando a gente... Então... nós daremos você um teste... Naruto... se você puder ao menos me machucar... É... eu vou contar a você como um guerreiro... ok? Ok... Uh... Ok... temos um acordo... Ah... Eu vou começar... atacando... Ah... Eu vou começar... atacando... De novo... Boa... É... eu vou na próxima... Eu vou defender agora... É... é assim que você ataca... entendeu? Eu vou agora... Wild Attack... É... eu achei que ia dar mais dano... Ah... eu te machuquei... né? Hum... muito bom... Ei... Vida... Ele pode lutar bem... Você cola com ele... Talvez... você perdeu o seu toque... Flick... O que você disse? Nani? Ok... Naruto... Joy... Eu vou deixar vocês dois liderar uma companhia... Pense... Pense... Na... o nome da companhia... Ah... Já pensei... Ah... Espera... É com ele então que fala... É com ela que fala... É com ela que fala... Naruto... Vamos fazer um bom trabalho... Naruto... É... E sobre o nome da companhia... E sobre o nome da companhia... Dragon Company... Orange Company... Scarlet Company... Naruto & Joey Company... O que poderíamos fazer? Naruto... Que nome você gosta? Hum... Eu tive uma ideia de um ótimo nome... Konoha... Ah... Konoha Company... Ok... Vamos lá... Eu gostei de... Orange Company... Mas... Vamos com o seu nome... Naruto... Tá tudo bem... Certo Naruto? E... O exército de Highland tá vindo... Todo mundo... Junte-se na praça... Naniiii... Você ouviu... Eles finalmente chegaram... Vamo lá... Todo mundo ouça aí o que eu vou dizer De acordo com Os cálculos O exército de Highland Está indo para esse caminho Vamos se preparem para um ataque Para tampar na porrada Nós deixamos algumas armadilhas no caminho Isso provavelmente vai machucar ele um pouco Essas lanças de fogo estão prontas Obrigado a todo mundo que ajudou Trabalhou a noite inteira para consertar elas E se esse forte cair Essa área inteira vai ser território de Highland Vocês sabem o que aconteceu com Toto e Ryubi Essa batalha não pode ser perdida Ok Apple Explique o nosso plano de batalha De acordo com Flick O suporte de Muse vai chegar em cerca de 10 dias Nós podemos segurar eles Até essa época É a nossa última Até por 10 dias É a nossa única chance de vencer Nossa estratégia principal é defesa Mas primeiro Nós devemos atracar daqui Isso vai deixar eles frustrados E vai enfraquecer a defesa O ataque deles Depois disso Nós teremos que defender nosso forte E esperar por ajuda É isso Então basicamente Você ataca e volta Todo mundo entendeu? Bom Em nome do nosso Nosso leão da fazenda Da fazenda não Da bandeira Vamos salvar nosso forte Que ele é um escroto Mano Nani Essa coisa é um leão Vocês dois estão prontos? É Estamos prontos a qualquer ponto É Nós temos esperanças Altas esperanças em você Eu vi eles O exército de Highland Tudo bem Vamos lá Vamos lá Sabe quando? Não é agora No próximo episódio É isso aí Até o próximo episódio É nóis Tchau